coordenador aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, pessoa altamente ocupada, né, e pode tirar esse tempo aí para poder apresentar esse trabalho para nós. Aproveitando aqui a oportunidade, para quem não conhece o Albuquerque, ele não foi meu aluno, né, eu cheguei no PPGP depois dele, mas ele é egresso, né, do nosso curso, né, é sempre, é sempre uma satisfação a gente ter, né, nossos alunos aqui apresentando trabalhos, né, e alunos aí com trabalho de excelência, né, depois você puder falar um pouco do seu trabalho, né, e outra coisa também, não sei se tem algum professor aí do programa, né, mas se tiver, né, agradecer a presença, alunos egressos, né, porque a gente está mandando o convite geral, né, se tiver também alguém da comunidade, né, seja muito bem-vindo, né, a gente está criando uma rotina de seminários no PPGP, sabe algo que é? A nossa ideia, né, quando for presencial, que a gente tenha pelo encontro por mês presencial, né, o ideal seria que a gente tivesse mais encontros, mas, dado a agenda de todo mundo, né, fica complicado a gente ter um número muito grande de seminários. Então, esses seminários estão ocorrendo de forma remota, né, dada a situação pandêmica, né, que a gente está vivenciando, né, e é isso, né, então, mais uma vez, obrigado, eu vou passar a palavra para você e, geralmente, a gente faz aqui uma apresentação de 40, 50 minutos e depois abre para perguntas, né, e aí, quem quiser fazer perguntas, pessoal, vai mandando no chat, pode mandar também aqui no bate-papo aqui, privado, né, para mim, eu vou anotando as perguntas e, no final, eu repasso para o Albuquerque, tá bom? Albuquerque, é com você agora. Leitro, obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, quando recebi o convite, eu fiquei, assim, muito feliz por dois motivos, né, o primeiro motivo é ser, né, aluno do programa, apesar de já ter concluído, a gente é eterno aluno do programa e, assim, apresentar um trabalho, apresentar um projeto já consolidado, né, para o programa em que você fez o mestrado, para mim, é de grande valia. E o outro ponto, também, é ter essa oportunidade de apresentar o projeto em si, né, o teletrabalho, no âmbito do Ministério da Justiça, é uma iniciativa já referenciada e consolidada, né, no âmbito da pasta, externamente, também, vocês vão verificar nessa apresentação, que o Ministério, ele já até ficou entre as dez melhores iniciativas do prêmio de inovação da ENAP, né, foi no 22º concurso, em 2018, então, isso, de certa forma, deu uma chancela ao nosso projeto, né. Bem, falar um pouquinho de mim, meu nome é José de Albuquerque, né, como o professor já me apresentou, eu sou servidor da casa, né, sou servidor aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atualmente, coordenador geral de gestão de pessoas, né. Então, assim, hoje eu lido com um tema bastante desafiador e que eu sou apaixonado, né, uma vez que, eu costumo dizer, a gente tenta objetivar o subjetivo, né, essa matéria do desenvolvimento humano organizacional, quando a gente vai tratar de forma técnica, é crucial que tenhamos, assim, uma série de dispositivos, de ferramentas, até mesmo um formato de atendimento mais adequado para atender, principalmente, turma, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque se eu atendo ao servidor, se eu atendo ao gestor, eu estou atendendo de forma completa a pasta, né, então esse é o nosso objetivo aqui, enquanto gestores, né, enquanto gestão de pessoas, né. Queria já aqui compartilhar para vocês, o Abrantes aí, tá na, tá na, no comando aí, para apresentar um vídeo institucional, para a gente iniciar esse encontro, tá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já tem 197 anos de história? O órgão fez parte da gestão de mais de 120 chefes de Estado, em nove regimes de governo. Criado em 1822, o passado é um forte aliado do Ministério mais antigo do Brasil. Ícones do cenário sociopolítico brasileiro, chequearam o Ministério e deixaram suas marcas na construção do país. E a cada gestão, o Brasil avança na busca pela promoção da justiça social e consolidação da democracia. Além das ferramentas jurídicas que protegem os direitos dos cidadãos, a inteligência e a tecnologia também são usadas para acelerar resultados que garantam mais igualdade e segurança para a sociedade. Por tudo isso, o futuro já pode ser celebrado. Está pronto para o bicentenário? Em 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública completará dois séculos de atuação. Para celebrar este marco para o país, uma série de ações será desenvolvida com o intuito de aproximar a sociedade às pautas do Ministério, sejam elas do passado, do presente ou do futuro. E esta passagem do tempo, de um passado rico em histórias, o presente repleto de novidades e o futuro promissor, será marcada por uma imagem climática. O símbolo virá representados a desconstante dos desafios do Ministério e, neste formário, define como as decisões são tomadas em todas as dimensões, para o bem de toda a sociedade. Para ver esta e outras ações comemorativas, acompanhe os canais do Ministério. Você poderá conferir as memórias históricas que fizeram parte da edificação do país, além dos novos projetos preparados pela pasta para modernizar os serviços e dar mais eficiência à gestão dos recursos públicos. Acompanhe também os podcasts especiais e as matérias veiculadas pelos canais do Ministério. Siga, curta, comente e compartilhe. Bicentenário do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Uma história presente na construção do futuro. Terminou o vídeo, Albuquerque, mas ele passou aqui um som para mim, pelo menos, né? Não foi baixo, não sei de todo mundo que viu, mas eu acho que a maioria viu, assistiu. Excelente, excelente. Então, esse é o propósito, né? Isso que eu... O propósito é que vocês, né? Verifiquem, né? Por meio desse vídeo que eu compartilhei, assim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, vocês já estão vendo, turma? O PowerPoint, tá? A tela para vocês? Ainda não. O PowerPoint ainda não apareceu para a gente, não. Tá, só um instante. Vou compartilhar aqui. Apareceu, apareceu. Excelente. Então, turma, eu queria aqui, né? Após a apresentação desse vídeo institucional, só rememorar aqui o nosso tema, né? Teletrabalho, planejamento, implementação e resultados alcançados, né? O caso aplicado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Aqui tá o nosso roteiro, né? De apresentação. Já, né? O vídeo, né? Que foi posto a vocês aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto atual, né? Essa questão da pandemia. O problema em si, aí a gente volta no tempo, lá para 2015, né? O problema em que o Ministério da Justiça, né? Estava envolvido e que precisava resolver, né? Tinha que ter um foco na solução. Aí vem algo que... Me apaixonei muito por esse tema inovação, principalmente pela minha dissertação de mestrado, né? Dar um alô aí, um abraço para o professor João Nilton, que foi meu orientador. E foi um trabalho, assim, que ele acompanhou, né? De forma muito forte, assim, num pari-passo. Ele realmente, ele firmou uma agenda. E eu fiquei muito feliz com o resultado desse tema, né? Que é processo de inovação, um caso aplicado sobre dimensionamento da força de trabalho. E aí, eu ingresso também ainda na perspectiva da inovação, mais já, teletrabalho, sobre busca e seleção, a implementação dessa iniciativa, qual foi a captura de valor, os avanços, né, atualmente no governo federal, e o status atual da iniciativa aqui na pasta. Aqui eu já apresento a vocês, né, o nosso mapa estratégico. Eu acho importante, sempre numa apresentação, nós iniciarmos pela identidade organizacional, né, do órgão, da organização. Então, aqui, o Ministério, ele já afirmou o seu planejamento estratégico 2020 a 2023. A nossa missão é esse trabalho, né, contínuo na consolidação do Estado Democrático de Direito. E a nossa visão, né, ser protagonista na defesa, né, da cidadania, na proteção dos direitos, na integração da política de segurança pública, cooperação jurídica internacional, combate à corrupção, ao crime organizado e ao crime violento, né. Então, assim, por que que eu tô apresentando, também, esse mapa estratégico? Se nós formos lá na base do mapa estratégico, né, a gente verifica nos fundamentos um objetivo estratégico que vai ao encontro aqui dessa iniciativa. Essa iniciativa, teletrabalho, ela foi estruturada no planejamento estratégico 2015 e 2019 e foi consolidada, né. Eu costumo dizer que essa ferramenta, essa metodologia, esse instrumento, né, o planejamento estratégico, ele é um facilitador, ele vem a nos auxiliar na manutenção e continuidade das iniciativas. Vocês acompanharam aí na mídia, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele passou por mudanças contínuas, né. De 2015 pra cá, foram seis ministérios. Era Ministério da Justiça, Ministério da Justiça e Cidadania, que depois virou Ministério da Justiça e Segurança Pública, que depois bipartiu o Ministério da Justiça, com o Ministério da Segurança Extraordinário e da Segurança Pública, 2019, voltou a ser o Ministério da Justiça e Segurança Pública e continua até agora. Então, assim, posso dizer a todos vocês que a questão de termos um planejamento estratégico facilitou a continuidade das iniciativas. Tanto que o próprio projeto teletrabalho, à época, né, quando foi alçado como um projeto estratégico, ele foi questionado nessas várias mudanças de gestão. E a gente sempre teve como fazer a defesa, né, tendo em vista a parte inicial, que foi do diagnóstico até a ferição de resultados, né, com a iniciativa. Então, é interessante isso, a gente vai falar, detalhar, né, sobre essa iniciativa e quanto, né, que esse projeto estratégico, ele foi preservado ao longo do tempo. então, hoje até participando a vocês, a área de gestão de pessoas continua com um projeto estratégico, que é o projeto que nós denominamos competências, né, que basicamente é mapear as competências organizacionais, gerenciais, técnicas, comportamentais, e também dimensionar quantitativamente a força de trabalho necessário para a pasta. Então, assim, no atual mapa estratégico, ao encontro do objetivo estratégico promover e valorizar o desenvolvimento dos servidores, né, a gente tem esse projeto que está em andamento e que, por sinal, esse projeto, ele está sendo subsidiado em parte pela dissertação de mestrado que foi defendida, né, e validada no PPGP. Minha defesa foi em 2019, participaram da banca a professora Luciana, a professora Eila e o professor João Nilton como orientador. Eu fiz questão de fazer a defesa desse meu estudo, dessa minha pesquisa aqui na pasta, com a participação dos gestores, né, e de todo o corpo funcional que pôde participar na data. Então, assim, a casa estava lotada, referendamos o estudo e, na sequência, no portfólio, né, de projetos estratégicos, referendamos também a iniciativa. Então, assim, é algo que eu já quero compartilhar a vocês, né, a gente que atua na gestão é prazeroso demais quando você associa essa questão empírico-científica. Ou seja, você tem ali uma demanda organizacional, você faz um estudo e comunga, né, um com o outro para que tenha uma assertividade maior na implementação. A gente está trabalhando isso forte agora no projeto Competências e trabalhamos também a época, né, com a iniciativa Teletrabalho. Bem, eu queria só rememorar aqui a questão, né, da pandemia, Covid-19. A gente tem aqui nesse slide uma sequência, né, um compilado de movimentos, né, sobre essa questão do estado de emergência em saúde pública de importância internacional, que foi disparada inicialmente, né, com a OMS em 30 de janeiro. Na sequência, vem o Ministério da Saúde que também lança o estado de emergência em saúde pública de importância nacional. Vem o órgão central do CPEC instituindo essa instrução normativa número 19, né, também com medidas de proteção ao contexto. Na sequência, o Ministério da Justiça e Segurança Pública com a sua portaria 132, que tem os seus efeitos prorrogados até 30 de agosto, perdão, até dia 13 de agosto, né, e aí, como é efeito disso, como todos têm acompanhado, a gente verificou o quê? Essa urgência e latência pelo isolamento, distanciamento social, a quarentena, o que levou muitos, né, se não quase todo mundo, né, a atuar de forma remota. Então, a atuação remota ficou em evidência. Isso, obviamente, né, eu fiquei preocupado, como todos vocês, né, por essa questão da saúde, né, da saúde pública, mas na perspectiva de gestão, eu disse, opa, olha aí, algo que iniciamos em 2015 com essa questão do teletrabalho, hoje, está sendo pensado, né, os gestores, de uma forma geral, tanto na iniciativa privada quanto pública, estão revendo isso de forma, assim, muito carinhosa, e vendo o resultado, né, sobre essa questão do trabalho remoto. Então, assim, de certa forma, referendou essa visão que tivemos no passado, e que enfrentamos, também, à época, uma quebra de paradigma, pode-se falar, né, existe uma cultura instalada aqui na pasta, com todo órgão público, toda organização, né, tem, isso ocorre, e aí, a gente foi buscando quebrar, né, essas resistências, e implementar de forma efetiva a iniciativa. Então, eu achei interessante, né, expor essa questão do contexto atual, porque pode ser assim, ah, mas hoje está normal, né, o teletrabalho, o trabalho remoto, todo mundo está fazendo, mas essa não era a realidade à época. Então, falando aqui do problema, né, contexto MJ, à época era MJ, né, hoje MJSP, sobre a, 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 o problema que estava sendo enfrentado, né, quando eu assumi aqui a gestão de pessoas, foi em 2015, esse era algum dos pontos que a gente enfrentava, primeiro, que não tinha atendimento a pedido de concurso público, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde 2013, não tem concurso, né, o último concurso foi em 2013, desculpa, e antes do concurso 2013, nós tivemos em 2009, que por sinal, foi o que eu ingressei aqui na pasta, e na década de 80, só, né, então assim, associado a isso, um alto nível de turnovo interno e externo, explicar um pouquinho, turnovo interno, tem determinados processos de trabalho que é dificultoso de você lotar servidor, consolidar, né, servidores, servidoras ali, eu cito o exemplo, por exemplo, assim, convênios, né, convênios é um tipo de processo que você tem que ter muito cuidado, porque é o seu CPF ali, né, que consta, caso dê algum erro, alguma falha, então assim, alguns servidores não tem o perfil ou mesmo assim, evitam trabalhar com esse tipo de processo dado o nível de responsabilidade, então eles buscam outras áreas ou outros tipos de processos para atuar, estou citando aqui um exemplo, né, que acarreta no turnovo interno, por exemplo, e o turnovo externo é servidores fazendo concurso, indo para outros órgãos, né, para outras carreiras mais atrativas, e isso a gente teve de forma muito forte, né, até o governo anterior. Outro ponto também é a dificuldade de manter o fluxo de produção, aqui é um efeito em cadeia, né, então assim, por essa dificuldade de provê-lo de lotar, manter o fluxo de produção, né, e evitar, já na sequência aí, demandas de órgãos de controle, porque muitas vezes nós somos aqui, né, inquiridos pela CGU, pelo TCU, para que lote, servidor, né, que mantenha o quadro, para que a organização gere o seu resultado, né, que não tenha nenhum problema, nenhum gargalo aí. E aí vem na sequência também o continenciamento orçamentário financeiro, o que nos dificulta mais ainda até, vamos dizer, uma sistematização do fluxo processual, enfim, esses eram os antecedentes, aqui na perspectiva de gestão de pessoas. E aí, como resolver, né, de que forma a gente vai atuar? E aí eu rememoro um modelo que foi apresentado até na minha dissertação de mestrado, que fala sobre processo de inovação, né, é interessante isso, quando você tem um problema ou algo que você precisa resolver, é, lançar mão aqui desse modelo, ele é interessante, né, porque você vem aqui um ciclo de execução. Então, assim, buscar, né, o que que me faz buscar a solução, tá, e aí eu vou partir para a seleção. Aquilo que eu vou buscar e como que eu vou executar, tá, e aí vem a implementação, de que forma que eu vou adquirir essa solução, como que vai ser a execução, a execução, o lançar isso na organização e a sustentação, ou seja, a consolidação. Obviamente que isso tudo, né, é um processo de aprendizagem, então, aqui eu falo até do ciclo PDCA, né, você retroalimenta o processo para aprimorar e diminuir o que é muito comum numa inovação organizacional, que é o que? As incertezas. Quando você vai implementar aquilo que é novo para a organização, tem uma série de incertezas. E aí, se você faz esse acompanhamento para e passo, você vai diminuir esse nível de incerteza. E aqui tá, vamos pegar aquele modelo, puxar aqui para a busca e seleção, né, em 2015, o Ministério da Justiça tinha acabado de implementar um diagnóstico de qualidade de vida no trabalho, o que também pode ser denominado pesquisa de clima organizacional. No mesmo período, nós tivemos uma pesquisa, né, da ouvidoria, que falava sobre processos de atendimento. Resumindo, essa pesquisa era assim, sobre o processo de migração na visão do corpo funcional, de que forma a gente pode aprimorar, né, e aí, quando ia para a temática de gestão de pessoas, que eu achei muito engraçado, porque, assim, não teve o foco no aprimoramento. Virou muito, assim, uma pesquisa de clima e de reclamações, de sugestões, né, de como melhorar, né, essa questão da qualidade de vida no trabalho, do clima, e aí a gente associou tanto o diagnóstico que o EVT com essa pesquisa da ouvidoria. Ao mesmo tempo, o planejamento estratégico, ele estava sendo lançado. Então, previamente, a gente teve todo aquele trabalho de construção, né, do mapa estratégico que antecede com análise SWOT, né, qual é a fortaleza do ministério, qual é a fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, e aí, também, desse compilado de informações, a gente verificou o seguinte, vocês lembram lá do problema, né, que foi falado de não ter corpo funcional, dificuldade de lotar servidor, servidora, questão do turnovo e etc. Então, a pasta precisava fazer mais com menos, ou seja, menos efetivo, porque a gente não tinha, né, o suficiente. Então, de que forma aumentar a produtividade sem, de certa forma, sobrecarregar, né, o quadro funcional e ter garantido essa questão producente. Quando a gente foi para o diagnóstico de qualidade de vida no trabalho, a gente verificou uma demanda, né, que o corpo funcional expôs, que era o quê? Flexibilizar, flexibilizar o horário de trabalho. Então, quando você fala em flexibilizar, muitas vezes é o quê? É reduzir para fazer o horário corrido, né, deixar trabalhar, né, sete horas e ficar uma hora sobre aviso e etc. Só que a pasta não tem respaldo legal para instituir esse tipo de flexibilização. No processo de atendimento, foi falado assim, pontualmente, por que não atuar de forma remota? É de, opa, vamos estudar o caso, né, e aí vem uma questão que eu sempre pico. Toda vida que se vai aplicar uma pesquisa, toda vida que a organização vai aplicar uma pesquisa, ela tem que ter um plano de ação já estruturado com base nos resultados, né, e isso que nós fizemos a época e a gente apresentou a administração da pasta, a alta administração, a proposição do teletrabalho. Não existia normativo como hoje tem, né, em 2018 foi lançada uma instrução normativa, número 1, e essa instrução normativa, ela, ela regulamenta, né, o chamado programa de gestão que é o teletrabalho, vocês podem pesquisar, né, salvo engano é a IN01 de setembro de 2018, né, e agora recente teve também uma expansão, né, interessante isso, teve uma expansão dessa instrução normativa número 1, que foi a instrução normativa número 44, que ela expande a atuação do trabalho remoto, né, do programa de gestão. Então, assim, mas a época, turma, não existia esse tipo de normativo, né, então, a gente fez uma pesquisa, tem um decreto lá que fala de frequência, a gente viu que você poderia trocar, desculpa, pessoal, que poderia trocar, né, a, a, a frequência registrada ali por pactuação de metas, estudamos também a lei 8.112, então, teve todo um estudo prévio, né, mas, enfim, como que a gente foi procurar, né, essa questão, de onde que saiu o teletrabalho, foi desse conjunto aqui, do que eu denomino de busca e seleção. Teve um diagnóstico, o planejamento estratégico referenciou, e dentro do planejamento estratégico, nós tivemos o portfólio qualidade de vida no trabalho, e dentro do portfólio, o projeto teletrabalho. E aí, eu só quero reforçar esse conceito, inovação organizacional. O que é inovação organizacional? Isso pela OCDE, né, é um novo método organizacional nas práticas de negócio da organização no ambiente de trabalho nas relações externas. Então, assim, a época o Ministério, ele ia iniciar esse projeto, processo de inovação organizacional, né, e nesse sentido, a gente começou a já identificar resistências, né, relativas ao projeto em si. Primeiro, era a incerteza, né, incerteza dos resultados a serem gerados, ou seja, isso vai gerar produtividade. O outro ponto era a cultura organizacional, ou seja, a quebra de paradigma. Isso era algo, assim, que a gente precisava trabalhar para que não dificultasse a implementação. Quando conversar sobre a questão do teletrabalho, alguns gestores, alguns gestores diziam assim, ah, mas será que eu tenho garantido, né, será que o pessoal realmente vai conseguir trabalhar em casa? Será que eu vou ter o retorno desse trabalho? Então, assim, na realidade, é uma lógica inversa, né, com certeza o servidor ele vai ter uma pactuação de metas, ele vai ter um compromisso. Então, assim, o tempo que ele fica na mesa não quer dizer produção. Quando você quebra essa lógica, né, de estar presente e cumprindo a carga horária e institui uma meta a ser cumprida, isso tem reflexo na remuneração, porque se você não bate a sua meta e vai ter um impacto na remuneração, a lógica, né, inverte e gera um... uma maior certeza, né, na geração de resultados. Então, a resistência à mudança, a descrença na melhoria, né, sobre a qualidade de vida, existe um receio no começo também dos servidores, né, trabalharem mais até do que trabalham presencialmente, isso é natural, vem a ausência, né, do normativo específico, isso que eu já havia falado, e as mudanças de gestão, né, como eu tinha dito, recentemente, a gente teve uma... recentemente, desculpa, de 2015 pra cá, a gente teve uma sequência, né, uma mudança contínua na gestão da pasta, né, foram oito ministros até, mas assim, o projeto, ele foi sendo referendado para e passo. Tá, e aí, né, como que a gente vai estruturar ou quebrar essas resistências? E a gente já entra numa fase de implementação. fizemos o benchmark, eu acho assim, uma metodologia ou um instrumento de gestão riquíssimo, né, a gente fez o benchmark até, eu lembro que no TST, fizemos lá uma visita em logo, fomos super bem recebidos pela equipe lá da área de gestão de pessoas, que era a detentora, né, da iniciativa, e aí, a gente viu ali um case, né, um case de sucesso, bacana, pegamos todas as informações, tá, mas o judiciário é o mundo, e no executivo, né, a gente precisa ter um caso concreto no executivo, então a gente vai o quê? A gente vai em órgãos de controle. A gente vai em órgãos de controle, né, e à época, a CGU, ela tinha, ela tinha um projeto, né, de, de teletrabalho, que foi até pouco tempo, até repaginado, né, e aí a gente fez lá também uma compilação de informações, questionamos, etc, de gopa, então é o momento agora da gente o quê? Planejar e implementar esse laboratório, né, esse laboratório, ele buscou, né, cumprir alguns quesitos. O primeiro, o primeiro é a definição de um processo apto ao teletrabalho. E aí, lembra que eu falei para vocês no começo, né, que convênios é um processo, assim, que exige um nível de responsabilidade, que é um processo que o servidor tem que ter o máximo de cuidado, mas ao mesmo tempo é um processo totalmente apto à atuação remota, né, então a gente verificou que convênio seria um excelente tipo de processo para atuar, né, em regime de teletrabalho. E aí vem também a estruturação de um plano, né, a ser executado para que a gente aferisse esses resultados, né, e o terceiro ponto foi equipe com competências necessárias. Então, assim, onde atuar, né, como que a gente da área de gestão de pessoas ia conseguir? Primeiro a gente vendeu o projeto para a alta administração, em paralelo nós tratamos com a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que à época foi uma grande parceira, e aí a gente definiu o processo convênios, a equipe, né, de boa performance, definimos um plano de trabalho, né, da gestão daquele processo, definimos uma meta em loco, diga-se de passagem, uma meta producente, né, tivemos aí seis meses de duração com acompanhamento contínuo das chefias, da área de gestão de pessoas e da alta administração, ao final, aferindo os resultados. E aí, vem a implementação do laboratório. O laboratório, ele foi crucial para que a gente até, né, tivesse um termômetro. E a primeira pergunta que eu fiz, né, para toda a equipe lá que estava no laboratório, o que foi mais positivo em sua rotina. Eu pensava que o pessoal ia dizer assim, ah, eu tive mais tempo para ir para o cinema, eu tive tempo de ir para a academia, eu tive tempo de curtir mais, né, a minha família. Pessoal, só um instante, porque o telefone aqui está tocando direto, só um instante, tá? Não, parou. E a primeira coisa que veio em couro por toda a equipe foi assim, olha, Albuquerque, na realidade o teletrabalho me fez produzir mais e numa qualidade maior, porque eu fico focado ou focada ali na minha produção. Eu não sou interrompido pelo telefone, agora há pouco que eu tenho questão do telefone, eu não fui, eu não fico conversando, né, com os colegas, eu não tenho, né, esse tipo de ninguém me atrapalha, né, ninguém me atrapalha. E aí, ao mesmo tempo, veio, né, a parte que eu digo que é o círculo virtuoso, porque quando institui a sistemática do teletrabalho, tem uma historinha muito bacana, né, que eu escutei de uma das servidoras que estavam no teletrabalho, que ela disse assim, Albuquerque, eu antes, eu acordava cinco horas da manhã para preparar a minha pequena, para deixar na creche às sete, oito horas, para chegar aqui ao Ministério às nove. Agora que eu estou em teletrabalho, eu acordo a minha pequena, né, às sete, oito horas, deixo já na creche, e aí inicio o meu trabalho em casa. o que é que isso ocasionou? A pequena dela até adoeceu menos, né, ela disse, olha, antes ela ficava muito doentinha e tal, e agora que a gente tem uma nova rotina que deu uma qualidade de vida, né, diminuiu essa questão. O outro ponto também foi um servidor que disse, olha, antes eu morava aqui no plano, pagava um aluguel muito caro, né, aqui no plano piloto. Agora eu estou podendo morar numa cidade satélite, num apartamento maior, mas em conta, o que está me gerando também uma qualidade de vida. Então, assim, são esses os efeitos, né, positivos a priori que o teletrabalho ele ocasiona. Mais à frente a gente tem uma pesquisa de satisfação que foi implementada final de 2017, 2018, né, junto a todo, todo o corpo de servidores que estava em teletrabalho, vocês vão verificar, né, em mais detalhes. Bem, aqui eu queria só passar, né, como é que é o fluxo processual da identificação, planejamento, análise, execução e monitoramento e controle, né, da certificação do processo, né, do teletrabalho. Porque, assim, o teletrabalho, ele não é só a boa na frequência, não. Você tem que ter, primeiro, o mapeamento, identificação do processo hábito e garantindo o ganho de produtividade, e aí você faz a estruturação de um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, que já é aqui no planejamento, você define o quê? Qual é a linha de base? Qual é o histórico de produção? Quais são os indicadores de desempenho, de qualidade, de execução e de suporte, né, quais são as entregas? Qual é o rol de atividades? Então, a gente tem todo um fluxo de certificação, né, isso é interessante pontuar por quê. Ocorre, né, por vezes de um gestor ou uma gestora falar assim, não, fulano, vem cá que eu te dou um teletrabalho. Não é bem assim. Na realidade, o gestor, a gestora tem que definir aquele processo em atuação remota e aí depois faz-se o ingresso do José, da Maria, do João, né, nesse processo já certificado. Então, a lógica é o processo. A lógica é atuar na gestão do desempenho, né, então, assim, esse é o mote, tá? Então, assim, a análise, né, atendimento dos critérios da portaria e a anuência da autoridade máxima, isso é um ponto de análise para que possa validar, inicia a execução, né, do, da atuação remota do teletrabalho, no caso, e aí vai se aferindo os resultados. Na nossa portaria, a gente indica encontros periódicos, tá? Esse encontro periódico é para garantir, assim, uma interface, um ponto de socialização, né, e de integração daquele servidor ou servidora que está em teletrabalho com a equipe e com o gestor respectivo, né, e aí vem monitoramento e controle, isso é crucial, né, então, trimestralmente, a gente tem a estruturação do relatório, a consolidação desse relatório de produção trimestral e análise da liberação por meio de um comitê gestor. E aí, eu entro aqui no que eu conceituo como uma sistemática de governança, isso daqui é interessantíssimo para que a gente garanta a transparência e a regular a instrução processual da iniciativa em si. Então, assim, inicialmente, né, nessa manchinha branca aí, na bolinha branca, o servidor e a chefia estruturam o processo em si, né, a certificação do teletrabalho. Na sequência, vem o gestor da unidade organizacional, o gestor da unidade organizacional aqui no âmbito da pasta é o DAS4, no caso, o coordenador geral ou maior. E, ao final, validando isso, é a autoridade máxima, ou seja, o secretário nacional, o assessor especial, né, do ministro, seja de controle interno ou de assessoria parlamentar, então, assim, a autoridade máxima daquela unidade, ela faz a validação. E aí, trimestralmente, o comitê avalia. Infelizmente, final, ano passado, teve um decreto que acabou, né, com grandíssima parte dos comitês que estavam instituídos, nesse rol foi o comitê gestor, e a gente agora está fazendo uma reanálise, né, desse fluxo, para que seja instituído pelo comitê de governança administrativo, que é um outro comitê gestor que nós possuímos. Então, mas a lógica é essa, né, e ainda se mantém. E aí, turma, diante disso tudo, que eu falei, até pelo tempo, né, que a gente tem, eu digo que da busca, seleção, implementação e do processo de aprendizagem, a gente verifica, né, o teletrabalho como uma ferramenta gerencial, né, ela gera um ganho organizacional. Esse ganho organizacional no quesito produtividade, esse ganho organizacional no quesito bem-estar, né, qualidade de vida no trabalho, esse ganho também na perspectiva da economicidade, quando eu falo economicidade, também nem é só no âmbito do órgão, mas também até dos próprios profissionais que atuam, né, os servidores e servidoras que atuam em teletrabalho, e tem também evidências nessa questão da sustentabilidade. E aí, vamos tangibilizar, né, o que é essa captura de valor, o que é que essa geração de resultado, o que é que esse ganho organizacional. Uma pesquisa de satisfação que nós aplicamos final de 2017, início de 2018, junto aos teletrabalhadores, né, assim como a gente conceitua o servidor ou servidora que está em teletrabalho, a gente verificou que 100% dos servidores concordam que o teletrabalho ele propicia maior produtividade e qualidade dos processos executados, a iniciativa de gestão que valoriza o servidor, da pasta e proporciona um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né. E o que que motiva, né, atuar em regime de teletrabalho? Primeiro ponto foi maior flexibilização do horário de trabalho. Segundo ponto foi propiciar uma maior participação e equilíbrio na rotina familiar. Outro ponto também era a questão do deslocamento, né. aqui em Brasília a gente tem essa peculiaridade, né, das cidades satélites, muita gente assim mora um pouco longe e o teletrabalho ele só vem agregar nesse sentido, né. E aí vem também a questão de cuidar da própria saúde, porque com a melhor gestão do tempo, ir pra uma academia, fazer ali com regularidade, né, o seu acompanhamento médico, psicológico, psicossocial e etc. Então isso foi apontado lá na pesquisa de satisfação dos teletrabalhadores. Olha aqui que interessante quando eu falei de economicidade, né. A economicidade da renda pessoal. A gente teve aqui indícios, ó, de economia maior de mil reais na renda pessoal daquele servidor da servidora e aí vem aí, né, um percentual bem alto aí de 401 a 600 reais 39% indicaram, né, que tem, gera essa economicidade. Então aqui, bem interessante, porque vai o encontro aí da captura de valor, né, dessa iniciativa. E aí vem também, né, quais são os desafios e dificuldades, né. Aí vem aqui a aprendizagem lá daquele modelo que eu apresentei no início. Então assim, o que a gente precisa rever e retroalimentar aqui o processo, né, a iniciativa em si. Primeiro, os teletrabalhadores têm uma certa dificuldade em planejar e organizar as atividades a serem desempenhadas, né. Então outro ponto também vem é conhecer as oportunidades de crescimento profissionais no âmbito do ministério. Porque muitas vezes por não ter esse ponto de socialização aqui, não ter uma interface direta com as equipes, pode surgir uma oportunidade de um cargo, de uma função e assim, tem aquele jargão, né, quem não é visto não é lembrado, mas não é bem assim. A gente tem que ter esse reconhecimento mesmo quem não está aqui presencial, né. Isso é um ponto. A manutenção e desenvolvimento do relacionamento interpessoal com colegas de trabalho e a dificuldade também é separar a vida pessoal do trabalho. Às vezes você está no mesmo ambiente ali, na sua casa, fica difícil dissociar, né, com a questão do trabalho. Então, assim, o que que o ministério, então, já implementou de iniciativas para dirimir isso? Planejamento e organização das atividades a serem desempenhadas. Essa demanda aqui entra, ela entra como uma das iniciativas do nosso plano de desenvolvimento de pessoal, que lá a gente tem iniciativa de capacitação de aplicativos, temas, né. Hoje está muito forte, então, todo mundo está sendo forçado, né, até utilizar o Teams, o Zoom, as ferramentas do Office aí para que você possa atuar de forma remota, de forma mais organizada. Metodologias, né, de gestão do tempo, aprimoramento do tempo, isso é uma questão. Conhecer as oportunidades de crescimento, né, a gente está com a publicidade agora de todos os processos seletivos que são realizados, né. Aí, manutenção e desenvolvimento do relacionamento interpessoal é desafiador, mas a gente sempre indica aos gestores para manter aquele encontro periódico, né, e que sempre que tenha um aniversário, um momento de integração, o servidor, ele possa, ele seja convidado, né, jamais ser esquecido. Separação da vida pessoal e trabalho. Recentemente, a gente lançou uma comunicação aqui na pasta de 10 dicas, né, para melhor se organizar e ter produtividade no teletrabalho. Então, assim, é essa ação de comunicação e de capacitação contínua para que a gente venha dirimir essas questões. Ah, mas e aí? E o gestor, né? Como que o gestor encara essa iniciativa? 100% deles concordam que propicia maior produtividade e qualidade dos processos executados e evita o turno interno e externo. A 2014 barra 2015 eu tinha, turma, em torno de 30, 34 servidores querendo permuta, mudança interna. Em 2018, a gente saiu desse universo de 2 mil e de 34 servidores tá, de 2 mil de 34 servidores para um servidor pedindo permuta. Então, assim, isso só agregou a pasta, né? E diminuiu o nível de satisfação que facilitou também a vida dos gestores. Vem também um outro ponto que é a pesquisa de satisfação, né? Aí, ainda ligada aos gestores, qual que é que motiva, né? O gestor com relação ao teletrabalho. O aumento da produtividade, a maximizar a qualidade de vida e bem-estar do servidor, ele sente esse reflexo, né? O melhor aproveitamento e otimização do espaço físico do layout da unidade e o melhor aproveitamento também e otimização dos instrumentos de trabalho que vem informática, telefonia, estação de trabalho e demais. E a gente vê isso agora muito forte, né? Nesse contexto da pandemia aí do Covid-19, nós, mais uma vez eu falo, né? Nós somos forçados a utilizar todo esse aparato. E aí vem quais são as dificuldades, né? Os desafios. Primeiro, a estruturação do plano de trabalho, o histórico de produtividade, né? Isso é um ponto. E aí eu vou falar aqui também, definição e validação da meta a ser pactuada, né? E definir, escolher o servidor que vai atuar em regime teletrabalho. Então, assim, na realidade, essa dificuldade, ela vem agregar a gestão. Porque os gestores, eles precisaram, né? Rever todo o seu fluxo, conhecer melhor ainda, né? Quais são as suas entregas, de que forma que é feita. E a partir daí, né? Ter a certeza do que é o histórico de produtividade, né? E producente, né? Não é horas de trabalho, que eu falo assim, é produtividade efetiva. Definir, validar, né? A sua meta, né? De forma assertiva também. E aí, interessante é, como que eu vou definir, escolher o servidor apto, né? E aí, vem também uma questão de, será que ele servidor, ele vai gerar o resultado em teletrabalho? Porque já tive casos aqui na pasta, turma, tem atendimento aqui pela gestão de pessoas, servidor que não tem perfil. Acontece, né? Então, assim, tem esse cuidado também. E aí, vem a economicidade, né? E aí, eu falo já de um artigo que foi publicado na revista do setor público, que vai ao encontro, né? Desse quesito, né? Da economicidade. E aí, lá, nós temos evidências já, né? De uma estimativa de economia mensal de um milhão e meio, de um milhão e meio, né? Vamos aqui arredondar, tá? Por quê? É dessa otimização do espaço físico. Aqui a gente tem uma métrica, né? Cada servidor, ele ocupa nove metros quadrados. Nessa época aqui que foi feita a estimativa, eu tinha 50... E aí, eu tinha uma otimização de espaço de 450 metros. O que me geraria aqui uma estimativa de economia mensal de um milhão e meio, né? Evitando a questão do aluguel, né? Espaços fora aqui da pasta. Agora, assim, vale salientar. Eu quero que vocês leiam esse artigo porque lá é um custo fixo. Então, eu tendo ou não um servidor aqui, eu vou ter um custo fixo aqui tendo em vista todo o aparelhamento aqui, a estrutura, né? Do prédio. Então, a... Mas aqui eu já tenho evidência sobre essa questão da economicidade. A sustentabilidade aqui foi uma simulação que nós fizemos, né? De 41 servidores, a gente pegou só uma simulação, claro, o trajeto trabalho-casa, trabalho-casa, né? Desculpa, é... Casa-trabalho, trabalho-casa. 41 servidores. E aí, esse trajeto mensal, né? Dá quase 30 mil quilômetros, o que emitiria, né? 25,40 toneladas de CO2. E aí, não tendo esse trajeto, compensaria aí, né? Com o plantio, é que parando, né? Seria necessário aí, para suportar isso, o plantio de 161 árvores mês. Então, isso foi um indício, né? Que nós verificamos à época com essa simulação. E aqui, para referendar, né? A iniciativa em si. A gente, mais uma vez eu falo, essa iniciativa, ela ficou entre as 10 melhores do prêmio de inovação da ENAP, do 22º concurso, né? Que foi em 2018. Não ficamos entre as 5 melhores porque eu estava lá na apresentação, na avaliação de pares. E tinha também uma outra iniciativa de teletrabalho que era do DENIT. E lá no DENIT, foi apresentado, foi apresentado do Ministério da Justiça. Quando rolou a votação, os votos foram diluídos entre as duas iniciativas. Então, nenhuma das duas foram para as 5 melhores, ficaram entre as 10 melhores, né? Foi até interessante isso. Mas, assim, já foi um reconhecimento a gente ter ficado, né? Nessa premiação. E aí, recente, reforço aqui com a parceria do professor André Nunes, né? Que é do PPGP. A gente acabou de ter aí o artigo publicado, né? O teletrabalho como indutor de aumento de produtividade e de racionalização de custos, né? O case aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E não teve hora melhor para sair esse artigo, né? A gente submeteu, acho que foi em 2017 barra 2018, e agora saiu a publicação. Bem, então, assim, status atual da iniciativa. Já concluindo. A gente verifica já avanços no governo federal. Como eu falei no começo, a gente nem tinha normativo. Em 2018, houve a implementação da instrução normativa número 1 de 2018. Recentemente, mês passado, teve a instrução normativa número 44 que aumenta, expande essa atuação. Ou seja, não tem mais como voltar. É o novo normal, né? Que está sendo chamado aí, essa questão da atuação remota, né? E internamente, aqui no âmbito da pasta, a gente está num fluxo contínuo de aprimoramento, né? Os nossos normativos estão sendo revisados. Todos os processos que hoje estão em teletrabalho também estão sendo revisados, né? No formato de certificação. A gente vai buscar, a gente está avaliando de expandir a iniciativa num percentual maior. Hoje, pela portaria número 926, de 2017, a gente tem até 25% daquela unidade organizacional que pode estar atuando em teletrabalho. A gente quer verificar se expande isso num percentual maior. E, em paralelo, vale sim continuar com os estudos. A gente quer ter uma metodologia de custos, mas saindo dessa questão da metragem, do espaço físico, e partir para o custo em si. Quanto que aqui em loco custa uma baia, né? Para que aí a gente também desdobre em outras frentes aqui de trabalho. E aí também a questão do desempenho humano organizacional. Isso é outro ponto, né? Como que o teletrabalhador, gestor, comportam frente à iniciativa. A gente teve a pesquisa de satisfação 2017-2018 e agora, recente também, 2019-2020, tivemos a outra pesquisa que a gente vai confrontar e aí fazer também uma análise desses resultados. e aqui, turma, tá o meu contato, né? Eu agradeço demais a oportunidade de antemão, né? Já falo. Isso daqui tá sendo um ponto de realização porque, como eu disse no começo, sou um eterno aluno aí do programa do PPGP, como também, né? Eu fico feliz de apresentar essa iniciativa que já tá sendo referenciada e que a gente quer aí que ela se torne maior ainda, né? E que gere o resultado aqui pro Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bem, eu concluí minha apresentação, tô aberto aí pra perguntas, tô vendo aqui o professor João Nilton, né? Que ingressou, professora Luciana também, um abraço aí a vocês, tá? Vocês foram cruciais aí no meu processo de formação, o professor Honorato também. O professor André Nunes também parece que tá aí, né? Tá bacana. Obrigado aí, Albuquerque, pela excelente apresentação, parabéns pelo tema, né? Parabéns pela aplicação, né? Do seu trabalho no seu ambiente, da sua dissertação no seu ambiente de trabalho, né? não deixa de ser trabalho aplicado ao trabalho, né? E aí, eu vou fazer aqui algumas perguntas, depois eu vou abrir aí pra os professores que estão aí presentes, né? Darem aí uma palavra, né? Então, eu vou começar aqui, a primeira pergunta é o seguinte, deixa eu, deixa eu rapidinho, aqui, beleza. Primeiro, parabenizando, né? Pela realização profissional e pelo trabalho desenvolvido. A primeira pergunta é a seguinte, com relação à implementação do trabalho, quais foram as dificuldades, né? Porque não foram apenas flores, né? Provavelmente, vocês tiveram algumas dificuldades nessa fase de implementação. e aí, ainda complementando a pergunta, quais as principais, né? Dificuldades que você encontrou na prática, né? Direcionada especificamente ao servidor, ou seja, o fator humano. Essa é a primeira pergunta. Se quiser fazer, aí depois eu vou colocando as outras. Claro, claro. Professor, assim, é como até na apresentação, né? A gente tinha resistências no começo, isso é fato. A administração, de forma muito natural, toda e qualquer inovação, né? Que vai ser implementada, ela tem que ter o... Assim, a gente tem que diminuir as incertezas, né? A gente tem que gerar o resultado devido. E aí, quando você institui algo extremamente novo, e que não existia, né? No âmbito aqui da esplanada até, porque, assim, o Ministério da Justiça, ele foi um dos pioneiros, enquanto Ministério, na implementação da iniciativa. a gente tinha o case lá da CGU, que eu citei, mas eu não verificava em nenhum outro Ministério, algo referenciado com normativo, né? Não existia. E aí, a forma que a gente teve de quebrar isso foi o quê? Pegar uma unidade parceira, que foi a Senasp, né? Estruturar todo um projeto, e que foi ao encontro de uma demanda da própria alta administração, que chegou a estruturar um grupo de trabalho para atacar toda essa demanda de convênios, né? E aí, a gente estava tendo dificuldade nessa produção, estava tendo demanda de TCU, ou seja, ou a época, para dirimir a questão, e aí, quando a gente viu, aí, quando lançamos o laboratório, né? E a administração verificou os resultados, né? com a produção de pareceres técnicos, pareceres conclusivos, e etc., eu digo, opa, aqui, então, se bem gerido, né? Porque a questão é essa. Ele tem que ter uma boa gestão, né? E ali, aferindo, monitorando, controlando os resultados, né? Que são gerados, né? Então, assim, esse ponto, como a gente atacou num processo crucial que era convênuo, e a gente verificou o resultado, a administração de pronto patrocinou. Na perspectiva do servidor, foi uma questão mais de médio prazo, porque a gente começou a verificar, assim, algumas dificuldades que os servidores tinham, né? Essa questão de dissociar a vida pessoal, profissional, né? Tem até um caso interessante que eu atendi, uma servidora, já, né? Senior, né? E ela, era só ela e o marido em casa. O marido já aposentado. Ela disse, olha, aí ela começou no teletrabalho todo empolgada, e quando foi, assim, uns três meses, não, não, pelo amor de Deus, eu tenho que vir aqui, eu não aguento mais meu marido. Quando eu venho pro trabalho, é, tipo, é férias pra ela, né? E tal. Então, assim, isso é interessante até. Ao mesmo tempo, servidores e servidoras que têm filhos, né? Como que, né, vai dissociar essa questão? Eu fico muito preocupado, geralmente, as servidoras, elas são impactadas nisso, até em agendimento, e a gente orienta, né? Pra não gerar um terceiro turno. Porque, primeiro, ó, cuida, aí cuida do filho, cuida da casa, cuida do outro filho que tem, muitas vezes, que é o marido, né? E lá, à noite, é que vai realizar o seu trabalho. Não, tem que se organizar, tem que ter esse planejamento, né? Tudo é a questão, o que eu vejo muito, é a gestão do tempo. Como também eu vejo servidores que, olha, eu não tenho condições de trabalhar de forma remota, em teletrabalho. Eu prefiro vir aqui presencial, esse é o meu modo desoperante. E aí, tudo bem, não é obrigado, né? Então, assim, esse ponto é que a gente vem, né, trabalhando e acompanhando para e passo pelas reuniões, né, de comitê e os encontros também com os gestores e com os servidores. E a pesquisa de satisfação, ela tem que subsidiar essa melhoria contínua, né? Não sei se eu respondi, professor, mas, assim, esse é o formato que a gente vem atuando a priori, tá? Beleza. Vou mandar outras aqui na sequência. Você acha que, após passar esse período crítico, né, da pandemia, você acha que o teletrabalho vai ser mais utilizado, até mesmo aí no Ministério da Justiça ou em outros órgãos também do governo? A gente já identifica, né, já há evidências que esse regime, né, esse formato de atuação, ele veio para ficar, né? Verifiquei já numa matéria, a presidente do TST, né, ela falou, o trabalho remoto veio para ficar, né? E ela não está falando isso só porque lá no TST existe a iniciativa e é muito bem estruturado lá, foi até um dos, a gente tomou como referência no benchmark. Na realidade, a gente verifica isso de uma forma geral, né, na iniciativa privada, a escritórios de advocacia diminuindo lá, até seus custos de aluguel, por exemplo, fortalecendo essa questão da estação de trabalho do home office, né, aqui no âmbito do governo federal, recente, né, a gente teve a publicação da IN44, que amplia o escopo de atuação do que é denominado programa de gestão, né, o programa de gestão, ele é, é o teletrabalho, é o trabalho remoto, só que ele tem um enfoque no desempenho do processo organizacional da geração de resultados, né, esse é o enfoque. E aí, essa instrução normativa 44, ela amplia percentual de servidores em atuação remota, amplia o rol de servidores que podem participar da atuação remota, né, tá lá, tá publicado, vocês podem verificar, até servidor que tá em cargo de direção e assessoramento, por exemplo, pode atuar de forma remota agora, né, pode tá lá no teletrabalho, antes não podia, mas tem uma condição, esse gestor, né, ele tem que ter toda a sua equipe também em atuação remota, então, assim, não é ele tá atuando de forma remota e ter ali parte da sua equipe presencial, até porque o gestor é o líder da equipe, né, ele tem que dar o suporte, tem que acompanhar, né, até cito aqui, eu sou eu e a nossa secretária aqui que tá atuando presencial, eu preferi vir presencial porque eu dou o melhor suporte a toda a minha equipe, né, e foi ordem minha até, eu falo, olha, ninguém é pra vir nessas duas últimas semanas, todo mundo remoto, o trabalho tá fluindo, estamos respaldados, a gente tá gerando resultado, né, e teve uma expansão aí da pandemia aqui no Distrito Federal, né, a gente verificou isso com maior ocupação de leitos, então, assim, a gente precisa preservar a nossa equipe, e aí, eu, por ter toda essa estrutura aqui, até o Ricardo aí, o Abrão, eu disse, rapaz, tá chique aí, etc, mas na realidade, eu vejo mais aqui a funcionalidade do que a, né, a chiqueza da coisa, então, esse é o propósito, né, então, assim, a gente vê evidência, sim, que isso vai ser expandido, com certeza também na área de educação, né, o programa aí do mestrado, ele tem atuado, né, de forma remota, aí, o Ricardo aqui, né, que tá nos auxiliando nessa transmissão, ele já falou, teve um aumento absurdo, né, de demanda de trabalho, é natural, então, assim, tem que robustecer esse canal online, né, mas, eu ainda sou também da, do ponto de socialização, a gente tem que ter isso, o ser humano é um ser social, então, assim, ter esses pontos de socialização, ele é crucial também a saúde mental, né, a gente não pode só pensar em produtividade, economicidade, etc, é o composto, né, só é aquele ganho organizacional que eu falei, né, que tá lá naquele slide, que é o bem-estar, é a produtividade, se eu tenho uma equipe, isso é lógico, se eu tenho uma equipe motivada e bem cuidada, ela vai ser producente, né, e, na sequência, vem os ganhos aí de economicidade, sustentabilidade, que também, né, isso é evidenciado com a atuação remota. É, tem outra pergunta aqui, ó, foram ouvidos nas pesquisas de satisfação os servidores que fizeram teletrabalho e desistiram, se sim, quais foram os motivos da desistência desses servidores? Isso, interessante a pergunta, a gente priorizou servidores, servidoras que estavam há pelo menos 90 dias em atuação, né, remota, né, em teletrabalho, até por eles tiveram tempo para maturar, né, de ter a experiência em si. a gente não teve na pesquisa, mas a gente teve em atendimento, atendimento, né, pessoal, isso relatado, e a gente tomou como subsídio também, né, para ter até as reuniões no comitê, porque isso foi compartilhado à época, né, do perfil. Teve servidor que falou, olha, eu preciso vir ao trabalho. O trabalho, assim, quando eu venho para cá eu desligo a chave lá de casa e abro a chave aqui do trabalho e aí eu tenho mais foco, eu sou mais produtivo, né, acontece também, né, e aí são vários os perfis, né, que já expuseram isso. Perfis, pessoas que moram só precisam vir para o trabalho para ter a socialização, né, pessoas que têm a sua família que se não virar a chave lá, vir para cá, vai, né, ter uma dificuldade de produzir no home office, né, então, assim, na pesquisa a gente teve, assim, o que é que teve na pesquisa em si? A necessidade de desenvolver ou preparar esses teletrabalhadores, né, na atuação remota, né, isso foi um ponto. E até isso é o que deve ter ocasionado, né, do servidor, da servidora ter voltado para a atividade presencial. Então, assim, exige-se realmente essa preparação inicial e isso é competência nossa, da área de gestão de pessoas, né, de desenvolver essa frente, né. Legal. Vou fazer aqui mais duas perguntas aqui e aí a gente pode, né, por causa do tempo, olha só, imagina que há casos em que o servidor não se adapta ao sistema de teletrabalho. Como contornar essa questão? e se houve servidores que não quiseram participar do teletrabalho remoto? É, né, não, desculpa, e se houve servidores que não quiseram participar do trabalho remoto? É uma pergunta, né? Legalmente, ele pode ter algum tipo de punição? Outra pergunta. São várias perguntas de uma só, né, como contornar aqueles que não se adaptam, né? Primeiro eu queria dissociar a questão do teletrabalho, programa de gestão, que é o projeto aqui, né, o processo que foi apresentado, do trabalho remoto no contexto da pandemia, né? Então, assim, hoje nós somos forçados a atuar de forma remota. E o Ministério, atento a isso, né, ele teve até uma parceria recente com o professor Augusto Cury, que ele disponibilizou uma capacitação sobre o tema ansiedade, né, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, a gente teve, assim, essa disponibilidade do professor Augusto Cury, da capacitação do curso online, foi um curso riquíssimo, um excelente nível de aproveitamento, né? Então, assim, isso é até um ponto que eu queria reforçar, porque a gente está sendo forçado a atuar de forma remota, no contexto atual. Mas vamos para a realidade, né, condições de temperatura e pressão normais, teletrabalho, programa de gestão do Ministério da Justiça. Nenhum servidor é obrigado a atuar de forma remota, né, é voluntário. Agora, é um voluntário que precisa de uma análise prévia e validação da chefia imediata, da autoridade máxima e um acompanhamento contínuo do comitê gestor, né? E quando eu falo, assim, de uma avaliação prévia, é, primeiro, o foco é o processo. Qual é que é a lógica hoje? Vamos supor, aqui na minha unidade, eu certifiquei o processo legislação, análise e legislação de pessoal. Eu tenho o processo certificado. Eu não tenho nenhum servidor atuando de forma remota nesse processo, mas ele está certificado. O que é estar certificado? Ele está identificado como apto, tem lá todas as informações de produtividade, metas, indicadores, metas, indicadores de qualidade, indicadores de suporte, de execução, está lá, toda, toda, toda a gestão processual, né? Isso é interessante, isso é um grande ganho, né? Para a administração como um todo. Então, eu tenho uma otimização do fluxo, eu tenho um melhor conhecimento das minhas entregas. Mas está lá certificado. se amanhã a Maria quiser ingressar, eu falo, Maria, está aqui, certificado, essa é a meta, está aqui os indicadores, essa é a lógica, você topa ingressar, vai fazer frente, ela faz, José. Então, eu ingresso a Maria e ela passa a atuar de forma remota, né? Então, assim, não é obrigado, tá? O processo, a certificação do processo, inicialmente é isso. Legal. Deixa eu fazer aqui mais duas perguntas aqui, rapidinho. Tem uma pergunta aqui, se houve teletrabalho misto, metade em casa e metade no trabalho, e a outra é, em condições normais, o horário do teletrabalho é respeitado? Isso é interessante, até. O programa de gestão, né? Que está compondo agora a nossa revisão de normativo, ele tem três modalidades, definidas, né? Tem o teletrabalho, que é essa questão contínua, o servidor, ele está atuando às oito horas de forma remota, continuamente, tem lá a sua meta para atender e etc. Tem o por tarefa, por demanda, né? Por demanda é assim, tenho aqui um rol de processos, eu tenho cem processos para atacar nos próximos 90 dias. Aí, esse por demanda, eu pactuo por dado tempo, são esses 90 dias, a produção desses 100 processos, a instrução desses 100 processos. Esse é um outro formato. E o terceiro formato é esse chamado misto, né? Que parte é presencial e parte é remoto. Confesso que isso precisa ser melhor avaliado, porque isso tem suas fragilidades, para não incorrer, por exemplo, num horário reduzido. O Ministério, hoje, não tem esse tipo de modalidade, até porque a gente ainda não identificou um formato acurado de implementação. Então, ele precisa ter muito claro, assim, está muito bem descrito para verificar se vale ter parte presencial e parte remoto. Isso é um ponto. E o outro ponto também, que é da pergunta, como não trabalhar mais, né? É a questão de respeitar o horário, porque às vezes, porque a pessoa está em teletrabalho, às vezes, fisicamente, ele está no trabalho de 13 às 19, mas como ele está no teletrabalho, às vezes, ele recebe demandas na parte da manhã, na parte da noite, via WhatsApp, hoje que virou uma ferramenta de trabalho também, e por aí vai, né? Turma, eu falo para vocês, assim, experiência minha, não só aqui no âmbito do Ministério, como também a época. Acabei não falando, assim, antes de ingressar aqui na administração pública, eu atuei também no ramo da consultoria em gestão. E lá, a gente tinha uma liberdade de horário, muitas vezes, eu podia estar domingo, trabalhando no cliente, e numa segunda-feira de manhã, eu estava lá na Praia do Futuro, tomando lá minha cervejinha gelada. Mas essa era a minha rotina, essa era a minha lógica de trabalho, eu tinha uma flexibilização enorme. Ao mesmo tempo, me exigia uma maior disciplina, né? Uma maior disciplina ou a melhor gestão do tempo. Isso é uma competência que precisa ser desenvolvida. Quando eu falo essa questão da gestão do tempo, por exemplo, precisa se instituir um chamado horário comercial, né? O que é isso? Aqui, na minha equipe, eu defini como horário comercial de oito e meia da manhã às dezenove horas. Ponto. É isso. Você cumpre ali a carga horária, e aí, você tem que conscientizar, né? E tem que ter um trabalho de gestão também do servidor ou da servidora ter clareza do seu horário de início de trabalho e de término de trabalho. Porque muitas vezes você está ali no aconchego da sua casa, aí você diz, não, é só mais um tempinho, né? Não, estou acabando. E aquilo que você ia terminar às dezenove horas chegou vinte e uma horas, dez horas da noite, e aí é complicado. Então, assim, ter efetiva gestão do tempo. E os gestores precisam respeitar isso também, né? Beleza. Obrigado, eu vou encerrar as perguntas, vou passar a palavra para o André, depois para o professor, os professores de Onilto e Luciana que estão aí presentes. Tenho certeza que eles querem falar também, tá? E aí, professor André, obrigado, Albuquerque. Obrigado, professor Celso. Um abraço. É, Albuquerque, prazer aí em revê-lo. Sucesso, hein, professor? Agora com o artigo, né? Ah, viu, Albuquerque? Oi? O artigo, né? Muito bacana aí ter a publicação, não é, professor? O senhor fez parte aí da estruturação? Sim, sim, foi legal. O artigo na RSP, né? Isso. Parabéns a vocês aí que tiveram paciência de perseverar na mudança, né? O artigo tem que ter perseverança. Tudo aqui, muda com lá, parabéns. O Albuquerque, na minha época, o RH tinha um chicote na mão e ficava ali fechando a folha do ponto, ficava marcando ali oito horas, o máximo que o cara fazia era dar cinco minutos ali, precisavam atrasar o ponto. Então, é bom que o mundo evoluiu bastante aí. E eu acho que esse desejo de estudar, de aprender, faz parte dessa evolução aí, tá? É muito bom para a gente como professor lá do programa ver que vocês aí estão, de alguma forma, aplicando as coisas que a gente discuta lá no programa. A gente fica muito feliz aí, tá? Parabéns pela sua apresentação e desejo para vocês aí muita alegria, felicidade e produtividade no trabalho de vocês aí, tá? O programa fica o sucesso dos seus regressos, tá? Parabéns. Obrigado, professor. Eu que agradeço aí toda a disponibilidade, né? E o apoio aí ao longo dessa trajetória, né? Que foi bem puxada do mestrado, porque trabalhar e fazer mestrado ao mesmo tempo, assim, foi um desafio, mas valeu super a pena, com certeza. Legal. Obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Legal. Vou abrir aí para o João Nilton, para a Luciana, falarem aí também. Você consegue habilitar aí, João Nilton? Aí, João Nilton. Obrigado. E aí, professor. Tudo bom? Saudade de você. Tá sem som, professor. Tá sem som, João Nilton. Tá sem som. Você tem que abrir em cima do microfone, João Nilton. Vê se você consegue. Tá sem som. É, Abrande, você sabe o que pode estar acontecendo aí no som do João Nilton? Ele não habilitou o microfone quando entrou. Ah, não habilitou. Tem que habilitar aí, João Nilton. Você vai liberar o dispositivo do celular, tem que liberar. Luciana, você quer entrar aí enquanto o João Nilton tenta? Ah, ele tá. Beleza, vamos aguardar, então, ver se ele consegue. Abaixo aí da apresentação, João Nilton. Tem um microfonezinho. sim, tá sem som. O Abrantes vai... O Abrantes vai tentar aí te ajudar aí. Tem que liberar antes, Celso, não é lá na entrada. Ah. Não. Não, tá não. Tá não, tá saindo o som não. Luciana, você consegue entrar? João Nilton, você tem que sair, tem que sair, entrar de novo, e logo que você entra, ele pergunta se você autoriza a liberar o microfone. Esse tempo que a gente tá tendo aqui uma série de reuniões remotamente, isso é normal, né? Você vê, mesmo a gente, e nós entramos meia hora, né, com antecedência, você viu, né, Albuquerque? Foi, foi um perrenguinho, mas a gente superou, mas realmente, essas questões aí da tecnologia às vezes pegam. Só aproveitando aqui, Albuquerque, enquanto o João Nilton e a Luciana tentam entrar aí, o Tribunal de Justiça, muitos anos atrás, eles estavam com a ideia de fazerem audiências de forma remota, principalmente aqueles que ficam em presídios, distantes, e que tem toda uma estrutura para transportar, fazer o translado desses presos, né? E os juízes foram contra, assim, eles não, existiu um certo preconceito, com essa questão da teleconferência, sei lá como é que seria o nome, né? Mas eu acredito que, depois disso, talvez eles mudem um pouco esse conceito, né? Não, com certeza. Vocês podem verificar na mídia até, eu não acompanho, apesar de compor, né, a política aqui da pasta, essa questão penitenciária e etc., eu não, assim, a gente tem, eu não acompanho direto, né, apesar de compor, não acompanho direto, mas a gente verifica até as visitas agora online, né? As visitas de familiares, dada esse contexto da pandemia. O que é que a gente pode, né, levar, assim, até a reflexão, se depois dessa experiência, isso daí vai ser encarado de forma diferente, né? Seja pelo judiciário, né? Seja nessa questão da política penitenciária, né, da visita online. Então, assim, é uma quebra de paradigma, né? E o contexto externo, né, forçou essa mudança. E aí, com certeza, vai ter algum ponto de reflexão aí, porque hoje, por exemplo, perícia médica oficial, né, aqui da, da, do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, hoje nós temos perícias online, né? Isso já está até regulamentado, mas foi até antes da pandemia, não foi nem durante a pandemia, não. É. Ó, o João Newton, ele escreveu aqui, né, parabéns pela apresentação, saudades das orientações, desejo sucesso em sua trajetória, né, porque ele está tendo dificuldades, né, de falar fisicamente aí, fisicamente não, virtualmente, né? Mas, obrigado, Dionísio, está dado o recado, né? Queria saber se a Luciana quer se manifestar, se a Luciana quiser, a hora e agora, senão a gente vai para os encaminhamentos finais. Mas é isso aí, né, eu acho que eu vi uma chamada que o governo tinha economizado algumas centenas de milhões com essa questão da, né, então... É, a professora... É, a Luciana, está com a palavra, Luciana, vê se sai o seu som. Está sem som. Está sem som, então escreve. Ela vai digitar. Ó, o Abrantes falou que você tem que selecionar o microfone. Tenta selecionar? Vê se você consegue aí. Esse pessoal mais velho, o Celso, você não consegue usar isso. Ê, professora, chamou para a xixi agora, viu? Eu fiz uma leitura labial aqui da Luciana, mas eu não vou traduzir, não, tá? Ah, apareceu o som. Apareceu o som. A risada dela é a Cuzu. Não, ai, não, eu estou achando tudo muito bom. Eu não tive oportunidade de ler o artigo ainda, mas eu vou ler e eu espero que vocês produzam mais, né? Sim, sim. Essa bolsa puxada de orelha que eu gosto de dar, sempre, porque a gente tem produções maravilhosas no programa e parece que tem uma certa dificuldade do pós-defesa. Ah, é carinha dele que está desresignada. Ele sabe que eu estou falando. Isso é fato, né? Quando a gente termina, faz a defesa, nossa, acho que você passa aquele ano sabático ali, de estudo. Ano sabático é outro. É, porque... Mas eu tenho, assim, a dissertação, ela ficou super rica, né? A senhora esteve lá na defesa. Eu fiquei muito feliz com o resultado, né? E algo que, para mim, é de grande valia é fazer um estudo aplicável, né? E que gere esse ganho para a organização. Então, quando o professor João Nilton falou aí agora há pouco, né? Saudade das orientações, eu também estou com saudade. E a gente vai retornar, né? Para continuar com essa produção, principalmente agora, na latência, em que o projeto competências, ele está sendo patrocinado, né? Pelo Ministério, mais uma vez, né? Um projeto estratégico, aqui pela gestão de pessoas. E ele está lá, né? Na dissertação, com a proposição do modelo que vai ser implementado. Então, assim, é uma riqueza essa questão, né? Do empírico científico. Falo mais uma vez, né? Então, esse é um projeto que ele vai, sim, gerar o seu resultado. Já está sendo referenciado pelo estudo. E a gente vai, sim, produzir artigo. Por sinal, tem um artigo aí que a gente inicia na disciplina, que é sobre governança, né? E a gente está com o artigo pronto. É só implementar agora. O Ministério aqui, ele tem um comitê de governança, né? De gestão estratégica e de governança administrativa. E aí, na disciplina, né? De administração pública que foi capitaneado pela professora Luciana, a gente estruturou esse artigo pegando o case do Ministério, né? E essa questão da governança aqui tem que ser muito bem trabalhada, né? Tem um jargão aí que, por vezes, eu falo que a pasta, ela é riquíssima, sim, no seu campo de atuação. É uma multiplicidade de demandas. É direito econômico, justiça, cidadania, direito indigenista, segurança pública, combate à corrupção. Então, assim, tem um jargão que é comum falar, né? Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai da tanga à toga, né? É, porque é do indígena ao judiciário, à justiça. Então, é da tanga à toga. E aí, você tem que ter uma governança robusta, uma governança que faça frente, né? Com a sua gestão de risco, a implementação da gestão estratégica, né? A parte administrativa que dá suporte. Então, nesse ponto, até foi entrega para eu ter passado na sua disciplina e a gente tem que submeter esse ativo. Tá bom, vamos lá, né? É isso aí, Albuquerque. Vale a pena, vale a pena esse esforço, é importante, não só para você, quanto para o programa também, para a universidade, né? E para usar um produto final. Isso, para os alunos presentes, né? Eu queria, assim, né? Motivar e falar que é um momento de grande valia para a sua formação, né? O que você escreve, o que escreve fica registrado. E aquilo dali vai reverberar com o tempo, né? Depois que eu fiz a defesa da minha dissertação, teve reconhecimento por parte aqui da administração, teve reconhecimento de outros órgãos também, né? Teve uma grande parceria com o Ministério da Saúde, que até que é a Delciene, que é uma grande parceira, eu sempre gosto de falar, né? O nome dela. Hoje ela está lá no MCTIC. Então, assim, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Então, você só cresce aí com o programa e com essa equipe aí de professores aí que só querem fazer você crescer. Isso é muito positivo. Legal. Obrigado, Albuquerque. Agradecer também o Ricardo Abrantes, que está sempre ajudando a gente nessas dificuldades, né? E agradecer também os alunos que participaram, os professores. E é isso aí, pessoal. Em breve, nós vamos mandar aí convidar um outro palestrante para trazer outras experiências, outros temas relevantes para a gente estar fazendo essa complementação das atividades do PPGP. Tá bom? Albuquerque, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Luciana, pelo apoio, pelas palavras. Valeu, Tom. Pessoal, um abraço, viu? Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. à disposição, né? Quando precisarem. E vamos em frente, pessoal. Vamos em frente. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite aí a todos. Luciana, fica um pouquinho aí, se o Albuquerque também puder ficar rapidinho. Ah, legal. você pode ir, não? Posso, não? Posso, posso. Não, eu quero conversar comigo. Eu sei. Não, é rapidinho. É só para... É sobre o e-mail que você... É, exatamente. Só para a gente... Até porque é um assunto de interesse também do Albuquerque, né? Isso. É mais um...